O Halloween já começou no Warzone e completando esse evento você consegue pegar até 6 skins exclusivas. 5 skins você vai conseguir pelo resgate de almas. Conforme você vai jogando, vai luteando, vai matando o player, vão droopando almas pra você. E quando você termina uma partida você pode sair até com 20 almas. E aí seguindo essa linha, quando você juntar o número X de almas você pode resgatar o helicóptero, skin pra pistola e skin pra SMG. Quando você resgatar 10 itens no mercado aí de almas você ganha uma skin pra Rose. E quando você resgatar 15 itens você consegue uma skin pro Koenig. A última skin que você consegue nesse modo é a skin da Basp e pra desbloquear ela você tem que concluir 5 dos 6 desafios que estão rolando em almas. E agora eu vou te mostrar como fazer os eventos de almas. O evento mais fácil que dá pra fazer passivamente aí eu diria é o evento dos espíritos malignos. E você só precisa lutear Quarry, Almasa City, Aeroporto e o Forte de Albagra. Quando você estiver luteando esses lugares uma hora você vai tomar um susto e quando você tomar esse susto você vai saber que você terminou de lutear essa área. E quando você lutear as 4 áreas você completa o desafio. O trem fantasma, você precisa cair no trem que vai estar em alguma parte do mapa e você precisa ir até o primeiro vagão. Chegando no primeiro vagão você vai abrir o cofre, vai pegar o item que tá lá dentro e aí você conclui o desafio. O desafio do OVNI. Você vai ter que ir na parte de baixo do mapa e lá você vai encontrar vários OVNIs pequenininhos voando. Você vai ter que atirar neles até destruir. Depois que você destruir todos os pequenos vai aparecer um OVNI maior. E aí você vai ter que fazer a mesma coisa, atirar nele até destruir. Depois que destruir ele vai dropar um item. Você vai ter que pegar esse item e levar até o portal. Quando você levar no portal você conclui a missão. Esse desafio aí você só vai concluir quem levar o item para o portal. Então se você estiver com seus amigos vocês vão ter que se afastar pra missão poder spawnar de novo. Quando ela spawnar vocês voltam, fazem tudo de novo. E aí fica fazendo isso até todo mundo conseguir desbloquear. O evento do faraó você vai ter que ir lá no oásis, que é a parte de cima do mapa. Lembrando que todos os eventos estão marcados no mapa. Você vai ter que entrar no subterrâneo, vai ter que estar algumas múmias. As múmias que estiverem com os olhos vermelhos, elas vão dropar um item. E aí você vai ter que pegar nove ou dez desses itens e vai ter que colocar na tumba. Colocando na tumba os nove itens, o faraó vai acordar. E aí você vai ter que matar o faraó pra concluir a missão. A criatura do pântano. Lá no pântano de Almazra você vai encontrar vários ovos gigantes. E aí você vai ter que interagir com eles até vocês encontrarem a coroa. Encontrando a coroa, a criatura do pântano vai spawnar. E aí vocês só precisam derrotar ela pra concluir a missão. E por último, mas não mais importante, o açougueiro. Tem um lugar marcado no mapa, que chegando lá você vai começar um ritual. E aí depois que você concluir esse ritual, vai abrir um portal pra você entrar. E aí lá é só matar o açougueiro pra você poder concluir a missão. E bom, é isso aí rapaziada. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser mais vídeos de COD, curte o vídeo, salva e segue pra mais. Tamo junto.